Ah, vamo nessa! Mas eu tinha um amigo meu que era o Gustavo, que ele era muito bonito. Muito, muito, muito. Pegava todo mundo o Gustavo. Aliás, a taxa de Gustavo de beleza é alta também, né? Vai tomar no cu, já viu? De cada dez Gustavos, oito são bonitos, já viu? Cada dez Gustavos, oito são bonitos. Os outros dois era pra chamar Wellington. Não, eu tinha esse amigo meu que era o Gustavo. Pegava todo mundo, todo mundo. Mas todo mundo quem? Todo mundo, todo mundo. Mas quem todo mundo? Todo mundo sem imaginar. Mas quem todo mundo? Fala aí você. Se ele quisesse, ele pegava também, eu. Falando em você. Falando em você. Não, eu ia mais pra dançar. Eu era o mais da dança. Mas era uma dupla, eu e o Gustavo, né? Eu era o Marrone. Não, aí eu e o Gustavo pra balada. Aí ficava eu e o Gustavo na balada. Nós dois assim, o Gustavo pegava todo mundo. Eu falava, Gustavo, como é que você faz pra pegar as minas? Aí ele falava, fico parado. Falava o quê? Falava, fico parado. Como assim? Parado. Mas parado fazendo o quê que você faz parado? Parado, parado. Eu falava, teu cu, Gustavo, que eu também tô parado. O quê que você faz parado que faz as minas virem em você? Ele falou, juro que eu só fico parado. Eu falei, seu rabo, Gustavo. E ele ficou parado, a mina veio, beijou a boca dele e foi embora. Eu... Tava parecendo o meme do João Travolta. Sabe o que ficou? Olhei pro Gustavo e falei, acho que é o lugar, Gustavo. Sai daí, deixa eu ficar nesse lugar. E aí eu fiquei aqui, parado assim, uma horinha... Parado assim, uma hora e meia parado assim, duas horas, né? Foi umas duas horas e meia. Três horas paradão assim, três horas e meia. Deu quatro horas e já tinha ganhado R$17,50. Que achava que era a estátua humana, sabe o que fica na... Se eu tivesse me pintado de prata, eu saia com R$150. Aí eu já com o joelho doendo, quase desistindo de ficar parado, veio uma mina sorrindo na minha direção. Falei, nossa, estourei. A mina chegou perto de mim e falou, oi? Eu falei, oi? Ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô parado. Falou, faz tempo? Falei, ah... Ela falou, viu o Gustavo por aí? Falei, vai tomar no cu, viu o Gustavo por aí? Se fudeu, Gustavo. Pegava todo mundo e ele falava, ah, eu fico parado. E eu ficava com ódio do caralho dele. Só que depois de velho também, eu vim a descobrir que o bonito, ele não precisa fazer nada. Ele só precisa ficar parado, sendo bonito. Fazendo coisa de gente bonita, que eu não sei exatamente o que é que eles fazem. Eles fazem as coisas de gente bonita dele, porque eles são bonitos. Bonito é bonito, vai pela lógica. Bonito é bonito. Então ele vem andando bonito, do nada ele dá um trotezinho bonito. E aí ele para bonito, porque ele é bonito. Eu não sei parar bonito, mas ele... Vocês sabem, vocês já viram um bonito parado e falaram, Meu Deus, o que você tá fazendo? Parado. Nossa, bonito assim. Porque o feio já para feio. Já viu o feio? O feio tem um cozinho de gato pra dentro que já é um... O feio já para feio, que é um chateado que o ombro pesa. A feiura pesa, né? Então ele ainda não quer. Fala, postura, filho? Fala, o que que tá acontecendo? Já viu? Passa na frente do ponto de ônibus. Vai ter uns doze feios parados assim. Fala, pra onde você tá indo? Ele fala, Colombo. O pessoal de Colombo tava falando, nada a ver esse negócio de... Ai, cara... Não, mas o Gustavo pegava todo mundo, todo mundo assim, ó. Aí eu ia pra balada, né? Eu ia muito nos pagodes, mistura Brasil. Ia muito. Uai, eu ia muito no mistura. Muita gente feia, me sentia melhor. Aí eu, Gustavo, ficava eu parado aqui. Pra quem não sabe que é de fora de Curitiba, mistura Brasil, pra quem tá assistindo mistura Brasil, é como se tocasse pagode no Walking Dead. É o Walking Dead ao som do exalto. E aí... Ficava o Gustavo aqui. Ficava o Gustavo aqui e eu aqui. Eu era tipo isso daqui. Um pouquinho mais magro. E não era Cleiton. Nossa, e eu sou feio agora. Juro, eu sou feio agora. Nessa época, eu me devia. Juro. Eu era muito... Tá vendo isso daqui? É o Pokémon evoluído disso daqui. Vocês acham ruim agora? Olha pra isso. Nossa, muito, muito, muito feio. Eu chegava no lugar e a pessoa falava, avisa, filha da puta. Falava, mãe, eu moro aqui, pelo amor de Deus. Eu era muito... Eu parecia o Sméagol de Topete. As mina passavam e falavam, my precious, my precious. Não, eu era muito feio. Muito. Eu ia em festa fantasia e os amigos falavam, vai de bonito. Tinha um tio meu que toda vez que ele via eu, ele falava, Afonso, você é mais feio que cagar de bruxo. Vocês entenderam o que é isso? Cagar de bruxo? É uma pessoa que tá de bruxo e o troço tá saindo pra cima tipo um chafariz. E eu sou mais feio que isso. Mais feio que cagar de bruxo. Eu era muito... Não, eu teve uma época que eu falei, mano, eu sou muito feio. Eu preciso fazer alguma coisa pra melhorar. E aí, Curitiba, eu fui lá e fiz luzes. Nossa, o bagulho ficou zoado, viado. Não era luz, era trevas. Era um bagulho. Tava querendo pegar uma mina de uma igreja evangélica. Eu fui no culto, eu sentei e o demônio saiu do corpo da pessoa e falou, Ah, não, pra mim deu, pelo amor de Deus. Minha nossa, que maluco feio. Era muito feio, muito feio. Então eu ia pros pagodes. Aí ficava o Gustavo aqui, eu feio aqui. Aí a mina vinha no pagode aqui, vinha curtindo um... Aí vinha eu e fazia... Fazia a cabana e ficava conversando com o Gustavo. E o Gustavo, ele é aquele bonito que era gente boa. Que eu tenho uma raiva. Que é bonito, gente boa. Aí do nada você vai ver inteligente. Aí é engraçado. Rico. E pãozudo. Você fala, vai tomar no cu. O que é que sobra pra nós? Não, o Gustavo conversava, tipo, três palavras com a mina. Que o feio que tem que conversar. Você sabe que você é feio quando você tem que ganhar no cansaço, a mina. Que o feio... O feio a mina chega, Nossa, pelo amor de Deus. Só me beija e deixa eu ir embora. Saudade da família do caralho, cara. Não, que o feio ganha no cansaço. O bonito é três palavras. Eu lembro, o Gustavo falou, Oi, tudo bem, a mina, tudo bem? E você? Bem. A mina fala... Gostei de você, toma. Falava que esse é o número. Falava, não, minha buceta. E dava. Gustavo saia com o bolso cheiro e puxava, caia a buceta. Falava, Oi, Gustavo. Muita gente precisando. Terminei com o Gustavo. Não, terminei a amizade com ele. Não tem porque ser amigo de uma pessoa bonita desse jeito. Vai tomar no cu. Foi difícil. Foi difícil. Pessoa bonita é difícil de terminar. Que a pessoa fica com aquela cara de bonita olhando pra você. Feio é fácil. Feio já... Ai, sai daqui, feio. Feio já tem um... O feio já tem uma predisposição de não gostar. Um ódiozinho. Ai, sai feio, filho da puta. Já viu criança feia que dá um ódio? Ai, ronhenta. Sai daqui. Olha que criança ronhenta. Vai procurar seu pai. Fala, você que é meu pai. Fala, eu não queria ser teu pai também. Eu tenho certeza que tem alguém aqui no meio pensando, ai, nada a ver isso daí. Nada a ver. Que a pessoa, ela não é a beleza. Se você conhece uma pessoa e gosta de uma pessoa, é pelo que ela é por dentro, não pelo que ela é por fora. Porque por fora é apenas uma casa que... Ah, vai dar o cu. Ó... O cara fez essa discussão do pior jeito. Ah, vai dar o cu. Vocês acham mesmo que é a mesma coisa terminar com uma pessoa feia, com uma pessoa bonita? Vocês acham mesmo? Vocês acham que foi mais fácil pra Angelina Jolie terminar com o Brad Pitt ou pra Joelma terminar com o Chimbinha? Vamos... Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Como é que você termina com o Brad Pitt, Curitiba? Fala pra mim que você sai na frente do espelho aqui. Você entra e é o Brad Pitt. Você tinha esquecido por um momento que era o Brad Pitt. Você falou, ô, era o Brad Pitt, caralho. Quem tá te olhando com aquela cara de Brad Pitt que vai salvar o mundo? E como você vai falar? Eu quero terminar com você, Brad Pitt. É muito difícil fazer essa frase. Não, seu cérebro não deixa. Ele dá um derrame no meu... Brad Pitt... Não, e se você conseguir, ele vai falar. Se você terminar comigo, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. E não vai, porque ele é o Brad Pitt. Você acha que foi pra Joelma terminar com o Chimbinha com o cozinho dele de gato tocando um... Venha pra cá, meu bem... Irmã... Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Eu não sei como ela casou com um cara que chama Chimbinha, pra falar a verdade. Como é que você transa com um cara que chama Chimbinha? Vai! Me fode, Chimbinha! Me fode, Chimbinha! A buceta chega... Fecha, viado! Me fode, Chimbinha! A buceta tá... Nenhum pau de Chimbinha vai entrar em mim! Vai, Chimbinha! Não, nenhum pau de Chimbinha! Vai, Chimbinha! Pau de Chimbinha nenhum... Pau de Chimbinha não parece o nome de doce nordestino? Pau de Chimbinha... Isso aqui é a rapadura, essa calcada... É o pau de Chimbinha... Moleque, o que você tá na mão? Pau de Chimbinha! Tira esse pau de Chimbinha da boca! Fica enchendo o cu de pau de Chimbinha e depois... Aplausos!